Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje nós trazemos o tema mensagens em línguas, porque as mensagens em línguas elas vêm de muito tempo, no entanto elas se tornaram muito mais assim comuns após a passagem de Jesus aqui pela terra, mas nos últimos tempos elas ganharam uma conotação assim muito mais assim digamos assim mística e até dogmática, porque é comum nós assistirmos cultos de certas religiões onde muitas pessoas ficam dominadas pelo êxtase, né? Aquela espécie de êxtase quando escutam médiuns falando em línguas, porque ali todos que estão falando daquele jeito são médiuns, não tem dúvida nenhuma. E também nós não estamos aqui amigos para julgar, julgar a fé de ninguém, mas nós podemos questionar a validade de mensagens onde ninguém consegue entender ninguém. Dá pra gente questionar isso. Tem validade quando ninguém entende ninguém? E o apóstolo Paulo, ele nos esclarece sobre esse assunto quando ele diz o seguinte, se eu pois não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo. E o que fala, seloá a mim, do mesmo modo. Porque se eu orar numa língua estrangeira, verdade é que meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Mas se louvares com espírito, o que ocupa o lugar simples do simples povo, como dirá amém sobre aquela mensagem? Visto que não entende ele o que tu dizes? Verdade é que tu das bem as graças, mas o outro não é edificado. Ou seja, até está bem intencionado o médium que está passando aquilo, mas se o outro não está entendendo nada, como é que ele vai dar bênçãos? Como é que ele vai dar graças àquilo, se ele não entende nada? Então, essa passagem de Paulo é bem esclarecedora e ao mesmo tempo, ela nos convoca a usarmos a razão. Quando nós presenciamos, quando nós assistimos mensagem em línguas, sempre temos que usar a razão. Portanto, se um médium transmite uma mensagem a determinado público, em uma língua que ele não conhece, como é que ele vai poder convencer de que se trata de algo significante, de que se trata de algo importante? Ele vai dizer que é importante simplesmente porque está se falando em língua? Há quem possa também alegar que mesmo um médium não entendendo a mensagem, seu espírito entende. Tudo bem, o espírito dele entende, isso pode até ser verdade, mas se eu, ser encarnado, não estou entendendo, como é que a mensagem poderia alcançar o objetivo? Se quem está ouvindo não entendeu nada? As mensagens não são para as pessoas ouvirem? O sol blá blá blá, digamos assim, vai funcionar? Então, muitos gostam de ser enganados, isso é verdade. Pois basta dizer que a mensagem vem de um espírito para já colocarem na conta da verdade. Ó, é um espírito que está falando? Então, é verdade. Esquecem da, do alerta do evangelista João, quando ele disse o seguinte, caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provais que os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantarão no mundo. O João, evangelista, passou isso para a gente. Contudo, muitos acreditam que não é necessário que se entenda nada da mensagem. O que vale é a fé. Muito bem, mas o próprio apóstolo Paulo diz o seguinte, por isso, quem fala em línguas peça na oração o dom da interpretação. Certo? Então, ele tem que, pode falar em línguas, mas ele já peça também a interpretação daquilo. O que que significa que ele está falando? Então, nós vemos aqui que o importante é que o médium possa entendê-la e, dessa maneira, conseguirá interpretá-la para todos os que ouvirem. E, continuando, Paulo ainda diz o seguinte, ele esclarece sobre os procedimentos dos médiums dentro das igrejas, quando ele diz assim, não deveriam falar mais do que dois ou três em línguas desconhecidas e que fale um de cada vez, havendo sempre alguém para interpretar. Mas, se não houver ninguém que interprete, devem ficar em silêncio na reunião da igreja e falar só entre si e Deus. Poxa vida, se o que eu estou falando, ninguém entende nada, por que que eu vou falar alto? Fale só entre mim e Deus, eu estou recebendo aquela mensagem. Isso é recomendação do apóstolo Paulo. E a doutrina espírita, ela nos orienta que todas as mensagens provindas de espíritos, não importam quem sejam eles, tem que ser analisada sempre sobre o crifo da razão. No entanto, é comum nós vermos muitos adeptos do próprio espiritismo aceitando qualquer mensagem. A gente vê isso também. E quando o médium fala numa língua estrangeira, parece que envolve os desatentos com muito mais facilidade. Poxa vida, o espírito está falando em alemão, o espírito está falando em espanhol, o espírito está falando em inglês, o espírito está falando em russo. Nossa, esse espírito é importante. Tem gente que pensa isso, que só porque o espírito fala em outra língua, ele é mais importante que qualquer um. Então, a própria doutrina espírita, ela não desconsidera esses médiuns, porque ela classifica esses médiuns no próprio livro dos médiuns como sendo médiuns especiais, que são os poliglotas, ou seja, são os que têm a faculdade de falar, têm a faculdade de escrever em línguas que eles são desconhecidas. Mas são muito raros esses médiuns, mas existem. Portanto, o espiritismo aceita e classifica esse tipo de mediunidade, sem dúvida. No entanto, comprova que o fenômeno acontece pelo fato de nós sermos espíritos imortais, já termos vivido muitas encarnações e, sendo assim, nós aprendemos muitas e muitas línguas nos locais que nós vivemos, nos locais que nós habitamos. Então, essa língua, ela está inconscientemente em nós, ela está registrada no nosso perispírito. Por isso que o médium consegue falar em língua, ele tem conhecimento dela. Um grande exemplo desse tipo de mediunidade foi comprovado por Francisco Canto Xavier, nosso querido Chico Xavier, que nós consideramos a maior antena mediúnica que esse mundo já viu. Certa feita, ele psicografou uma psicografia, não, psicografia não, uma psicofonia sonambúlica, ele recebeu a mensagem de hindu, em hindu, que no momento da recepção não houve ninguém ali que pudesse decifrá-la. Mas como Chico sempre procurou a razão, foi procurar entender aquela mensagem e mais tarde constatou que se tratava de mantras, mantras grafados em caracteres sânscritos. Como todos devem saber, o sânscrito é a língua mais antiga do mundo. O professor Clóvis Tavares também presenciou, no ano de 1951, Chico Xavier recebendo a mensagem do espírito, Francisco de Assis, em espanhol, que naquela época foi dirigida ao filósofo Pietro Ubaldi. E ele nos conta também, o professor Clóvis Tavares, que Chico recebeu inúmeras mensagens particulares ao longo dos anos, em vários idiomas, que o próprio Chico ignorava. Sabemos disso. Recebi em alemão, em italiano, em árabe, em grego. E um dos maiores exemplos, muitos de vocês devem ter visto, assistido, acho que passou no Globo Repórter ou em outras reportagens especiais sobre Chico Xavier, são as mensagens psicografadas do jovem Roberto Muscati, que a mãe dele e o pai deram a declaração, que ele desencarnou aos 19 anos de idade. E, quando ele passou a mensagem para os pais, que não eram cristãos, ele fez várias citações em hebraico, que nem os próprios pais entendiam. Foi preciso uns rabinos para decifrarem aquela mensagem, mostrar a autenticidade daquela mensagem. Mas, claro, mostrando exatamente que partia de um ser daquela origem, da origem ali dos pais dele. E comprovava realmente que era ele que estava passando a mensagem. Então, nós pensamos que o exemplo de Chico Xavier serve para nós dissimistificarmos muitas mensagens mensagens ditas em línguas. O que ocorre, muitas vezes, é a falta de intérpretes para elas. Então, existem sim as mensagens em línguas, mas tem que sempre ter o intérprete. Senão, não tem muito significado. Eu já presenciei alguns médios receberem psicografias em outras línguas. E, na maioria das vezes, era para comprovar que realmente era aquele espírito que estava passando. Certa feita, eu vi uma mensagem de um avô, o neto tinha pedido a mensagem, o avô era oriental, e a mensagem veio em japonês. Mas, nem o médio, nem o próprio jovem sabia ler em japonês. Mas, naquele público, ali entre o público, existia um senhor que sabia ler em japonês e leu a mensagem para todos. Outra ocasião, também, eu presenciei um médio iniciar uma carta, né, na língua iugoslava, falando ali uns dois parágrafos, escrevendo dois parágrafos em iugoslavo, e, em seguida, ele traduziu os dois parágrafos. Queria colocar, simplesmente, aquele parágrafo, os dois parágrafos em iugoslavo, para comprovar para a pessoa que pediu a mensagem dele, que era ele mesmo que estava ali. Enfim, meus irmãos e meus amigos, os espíritos têm o direito de transmitirem as mensagens da maneira que lhes convier. Não podemos proibir isso. No entanto, se não existir ninguém para decifrá-las, sejam faladas ou sejam escritas, elas nunca alcançarão seus objetivos. Portanto, não fariam diferença na vida de ninguém. Se a gente não entender, não serve de nada. um grande abraço a todos vocês, paz e alegria em todos os corações, meus irmãos, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.